Como completar todas as tarefas, narrativas, parte 4, ilusionista. Aqui não tem enrolação, nem qualquer coisa que eu peço, vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoiar no Criador e usa o código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, eu tô sempre ajudando vocês, vocês me ajudem de volta. E que Deus abençoe todo mundo que tá se inscrevendo no canal e ativando o sininho também. Todas essas tarefas saem no primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro e depois que eu termino de postar todas as tarefas, lá eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição. Lance itens comuns em Doom Stereid. Pra gente completar essa missão, a gente vai clicar no nome da missão, vai aparecer o símbolo de exclamação lá em cima, só marcar no Doom Stereid. Marcou aqui no Doom Stereid, vamos cair lá. E chegando aqui no Doom Stereid, a gente vai ter que encontrar o item que ele é comum. Raridade comum, né? Cinza. E encontrando aqui, ó, encontrei uma arma aqui comum. Tá vendo? Arma cinza. Acabei de pegar aqui no inventário. E o que a gente vai fazer? A gente vai dropar. A gente acabou de dropar aqui a arma, completou um. Será que a gente consegue completar com a mesma arma? Isso mesmo, galera. A gente consegue completar com o mesmo item. Não precisa pegar cinco itens cinzas, tá? Você pode fazer com o mesmo item cinza, né? O mesmo item em comum, beleza? Olha só, pessoal. Eu dropei aqui, né? Joguei pra fora do inventário e pronto. Tá ali, desafio completo. Acerte um oponente até 10 segundos após sair de um esconderijo. O local que eu tô fica aqui no Doom Stereid, bem na parte da esquerda aqui do Doom Stereid. Bem nessa parte que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Marcou aqui, você já vai estar encontrando aqui o local do esconderijo. Olha só, pessoal. Vou chegar aqui no esconderijo, que ele tá bem nessa partezinha aqui, ó. Como vocês podem ver, tem um oponente aqui. Você vai precisar de um oponente, né? Pra completar essa missão. Você vai entrar aqui dentro do esconderijo e pronto. Agora você vai sair dele. Após você sair, você tem 10 segundos pra você causar dano. Pronto, tá aí. O desafio completo, tá vendo? Simples e fácil. Tem mais outro local aqui também do esconderijo. Como vocês podem ver, e mais outro aí na frente ali também. Tem três aqui perto. Pode fazer em qualquer local. Não precisa ser necessariamente no Doom Stereid, tá, pessoal? Acorde personagens lobotomizados ou elimine personagens contratados. Pra gente completar essa missão aqui, a gente vai simplesmente clicar no nome da missão. Vai aparecer três exclamações aqui no mapa. A gente vai selecionar um deles pra estar caindo. Vou selecionar esse daqui, vamos lá. E chegando aqui no local, você já vai estar encontrando NPC. O NPC tá bem ali em cima. Então é bem simples, tá? É só acertar o parkour aqui. É facinho, tá? Ei! Calma aí que agora eu vou subir aqui. É bem de... Aí, galera. Bom, só sub... É, gente. Então, voltei aqui agora. Quando eu subo, o personagem desce, né, velho? Pensei que era facinho. Esse parkour eu errei, cara. Mas, bom. Só falar aqui com ele. E o desafio vai ser completo. Uma parte lá do desafio na esquerda em cima. Tá vendo? Agora a gente vai no segundo local. Que o segundo local fica aqui na parte de baixo. Só clicar no nome do desafio que aparece o local. Vamos cair lá. E tem um carro aqui no meio do caminho, tá? Caso você precise, o carro fica bem nessa parte que eu estou aqui da rua. Bom, galera. Acabei de chegar aqui no local. Nossa Senhora. Cheguei aqui brabo. Porque agora a gente vai falar com a sacadora estelar. Falou aqui com ela. Pronto. Acordou ela. E é isso. Completou 2 barra 3. Lá na esquerda em cima. E agora a gente vai ir pro último local. Que o último local tá bem na esquerda ali do mapa ali, ó. Bem nessa construção que vocês estão vendo aqui. Vamos cair lá. Chegando aqui no local, você já vai ter encontrado NPC ali dentro. É só você falar aqui com ele. Chegou aqui. Interagiu. Agora é só você clicar ali na opção. E pronto. O desafio vai ser completo lá na esquerda em cima. Tá lá. Destrua câmeras de segurança. A gente vai fazer aqui no doing static, tá? Porque quando a gente clica no nome do desafio, aparece o local no doing static. Então a gente vai cair lá. E chegando aqui no doing static, a gente vai ter que encontrar aqui as câmeras. O local das câmeras fica bem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô bem aqui no meio, né? Embaixo aqui da estátua. E a gente vai chegar aqui onde tem esse portãozão aqui, tá vendo? E você vai entrar aqui nessa porta e você já vai estar encontrando aqui as câmeras. Olha só. Tem uma câmera bem aqui na parte de cima. A gente vai tirar ali. E agora tem a segunda que tá bem aqui também. Beleza? Agora a gente vai voltar três, né? Só pra gente poder destruir e completar essa missão. E agora a gente vai vir aqui pra parte aqui de fora. E a gente já vai estar encontrando aqui mais outras duas. Ou três aqui, dependendo aqui nessa parte aqui de fora. Ó. Destruí aqui mais uma. Três de cinco. Agora tem mais outra aqui na frente. Olha só. A gente vai vir e vai destruir também. Destruiu essa daqui. Essa daqui foi a quarta. Agora a quinta tá ali em cima. Então eu recomendo você pegar aí alguma arma, tá? Pra você poder tirar aquelas câmeras lá de cima, né? Destruir. Porque eu tô no modo sem construção. Se você tiver no modo com construção, é só construir ali em cima e quebrar. Ficar por careta mesmo. Bom, galera. Deixa eu... Eita. Dá licença, galerinha. Rapidinho. Deixa eu só pegar aqui uma arma. Peguei. Ok. Vamos voltar ali pro local. Chegando aqui. A gente já vai estar encontrando ali as câmeras. E é só a gente destruir. Começou aqui a atirar. A câmera vai ser destruída. Pronto. Desafio completo na esquerda e em cima. Derrote o mistério. Pra gente completar essa missão também é aqui no Doing Stereach, tá? Então você já vai fazendo aí a sequência das missões aí dos estágios. Tudo no mesmo local. E bom. Chegando aqui no Doing Stereach. Bem aqui na parte que já tá marcada ali do desafio. Você vai ter que lootear, tá? Você vai pegar bastante munição, arma e um pouco de escudo caso você precise. Porque a gente vai derrotar ali o mistério, né? O chefe. E bom, galera. Ele tá bem aqui na frente. Agora é só a gente eliminar ele. Vamos derrotar ele aqui. Começa a causar aqui o dano nele. Vai ter uma hora que ele vai se transformar ali em três, né? Olha só. Se transformou em vários ali. Os clones dele. Agora é só eliminar aqui. Elimina o correto. Se você eliminar o errado, não tem problema. Você elimina eles aí. E agora é só eliminar. E pronto. Desafio completo na esquerda e em cima. Passa grafites em Doing Stereach. Também é aqui no Doing Stereach, tá? Então o que você vai fazer? Não tem nenhum local exato, tá? Pra você fazer esse spray. Pode ser em qualquer local aqui dentro do Doing Stereach. Então eu vou fazer nessa parede que vocês estão vendo aqui, tá? Você vai chegar aqui na frente. Vou apertar o D-pad pra baixo. Se tiver no controle, é a setinha pra baixo. Se tiver no computador, é a letra B, se eu não me engano. É o botão de gesto. Você aperta ali e faz o spray. O spray normalmente ele fica ali na parte de cima de sprays, ó. Tá vendo que você seleciona ali. Mas tá aparecendo como especial. Então é só a gente fazer o spray aqui que vai contar. Ó, contou 1 barra 4. Agora contou 2. Agora contou 3 também. E agora vai contar o último aqui na frente. Pronto. 4 barra 4. Desafio completo na esquerda e em cima. Passa um grafite na estátua central de Doing Stereach. Também em Doing Stereach pra gente poder finalizar essas missões aí da ilusionista, né? Parte 4. Só que esse daqui já é um pouquinho diferente, tá, galera? A gente vai ter que fazer em um local específico esse spray. Que é aqui na estátua aqui, tá vendo? Então simplesmente você vai fazer o spray aqui, ó. Fez o spray. Ahn, não completou. Ok. Será que o desafio tá bugado? Deixa eu testar aqui na parte de trás. Acabei de fazer o spray. Também não completou. Será que aqui em cima? Isso mesmo, galera. É aqui em cima, tá? O desafio não tá bugado. É só você fazer o spray aqui na parte de cima da estátua e não na parte de baixo. E desafios todos completos. Ensinei como completar todas as tarefas. Não esqueça, pessoal. Agora vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoiar no Criador e usa o código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Eu tô sempre ajudando vocês. Vocês me ajudem de volta. E que Deus abençoe todo mundo que tá se inscrevendo no canal e ativando o sininho também. Todas essas tarefas saem no primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas. Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro. E depois que eu termino de postar todas as tarefas, lá eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas. O link está na descrição. E lembra de vir aqui na lupa e pesquisar aqui por GabrielGF que você vai encontrar os meus mapas criados. No momento só tem um mapa criado que é o LockerTest. É pra você testar as suas skins e itens. O código dele tá aparecendo na tela nesse atual momento. E também você pode clicar no coraçãozinho aqui pra você favoritar esse mapa. Pra sempre que quando você quiser testar as suas skins e itens, você já vai ter esse mapa salvo no seu listo de favoritos pra você testar a hora que você quiser. Então já favorita aqui o mapa clicando no coraçãozinho. Deixa o like nesse vídeo. Se você tiver Discord, entra no meu servo do Discord, está na descrição. Agora vai maraturando todos os vídeos que estão aparecendo na tela nesse atual momento. Tem vários vídeos muito legais aí no canal. Maratona tudo aí. E você que assistiu o vídeo até aqui, comente tarefas. Fique com Deus e até o próximo vídeo e valeu.